Opa! Papo com padangue hoje, segunda-feira, 25 de fevereiro, semana pré-carnaval no Brasil. Recebendo aqui a família, meus cunhados, meu primo Léo, o Ruzito tá chegando aí, minha prima Amanda, pra fazer um papo com padangue especial hoje, com um cara especial, um multimídia, um homem que faz vídeos, que faz clips, que faz... agora tá sendo consultor de internet, fez o clipe do Bicho do Mato, do Gelo na Balada, fez o DVD novo do Cavaleiros, e a maior qualidade que ele tem é ser meu cunhado. E aí, rapaz? Ficar do lado, o homem tá dronando, o churrasqueiro também, viu? Ó, a carninha aqui, já saindo. Mal passado, né, velho? É, esse aqui tá mal passado, esse aqui tá melhorzinho, esse aqui. Ricardo, pra não ficar muito na minha visão clubística, vamos dizer assim, quando o cara tá torcendo muito por um clube, no caso meu, pelo Cavaleiros, aí você fica sempre falando bem. Mas você, análise técnica do DVD, hoje nós estamos com 16 dias de lançar do DVD. Fantástico, fantástico. O DVD, ele tem um engajamento orgânico muito grande, chegando a 4 milhões de visualizações, né? Só interrompendo igual um postão. Orgânico é aquilo que não é pago, certo? Então, traduzindo pro populês. Demais, os números fantásticos. Só o clipe com o Xande aí vai chegar a um milhão já, né? E a conjuntura do projeto, enfim, que foi todo partilhado. O DVD foi postado todo, os clipes, cada música foi postada independente. E isso foi uma forma que deu muito certo, porque lá voltou o DVD, né? As pessoas têm a oportunidade de assistir o DVD todo ou vai lá e assiste só uma música, especialmente o mais pro antigo, as mais novas. E isso tem dado um resultado enorme, né? Tanto como eu falei no orgânico, né? Que os números bichos são incríveis, né? Chegando a 4 milhões em 15 dias, né? Os DVDs entrando nos trechos, com certeza. A gente decidiu, em conjunto, como consultor da Cavaleiros, dessa nova fase. Aí eu quero lhe agradecer, né? Porque nós saímos de 120 mil inscritos. Há menos de um ano atrás, estamos com 326 mil inscritos. Obrigado, galera! E crescendo, né? E crescendo. No YouTube, é uma coisa, assim, dificílima de ganhar inscritos no YouTube. E sabe o que mais impressiona? É o engajamento dos comentários e das curtidas, né? Isso foi um fator muito importante para o orgânico dar um boom também. As pessoas têm comentado, tem no DVD, em uma das postagens, a gente fez uma pergunta de onde você está assistindo o DVD. Rapaz, bombou a gente de todo o Brasil. Eu gostei demais, fiquei super orgulhoso. Olha, todos os estados do Brasil... O Brasil tem 5 mil municípios, certo? E tem 27 estados. Agora eu fiquei ruim de geografia. Desculpa aí, galera. Isso é uma vergonha. Mas tem o Distrito Federal, acho que mais 26, não tenho certeza. Mas, enfim, todos os estados, mas o Distrito Federal, postaram e mais de mil municípios, dizendo que estavam assistindo o DVD do Cavaleiros. Enfim, conto aí. Então, o que impressionou, os dados que a gente estava olhando agora, geralmente quando a gente lança qualquer produto, dá um boom de visualizações, né? E isso vem descendo gradativamente. E aconteceu ao contrário com o Cavaleiros. Ele deu um boom e na outra semana... Aumentou. Aumentou. E agora, de novo, veio superando os números posteriores, que isso, para quem trabalha com mídia social, sabe que é difícil manter um gráfico redilíneo, né? Uniforme. Imagine crescente. Então, mostra que o produto... Depois do lançamento. Depois do lançamento, né? Mostra que o produto está aprovado, sendo aprovado pela galera que está assistindo. Ele tem sido muito compartilhado, gerado engajamento. A bebê não? Estou tomando, né? Gerado engajamento. As pessoas que estão assistindo, tem comentado, tem compartilhado. Olha aqui, Janine aqui também. Está gravando. Está gravando. Está gravando. Está gravando muito e a gente com fome. Tem gerado compartilhamento, tem gerado comentário. Isso é excelente para o vídeo, que cada vez cresce mais e mais. E a gente está na expectativa, acompanhando cada passo, cada evolução. A gente está olhando agora. Sabe o que aconteceu? Nas últimas 60 minutos, o vídeo foi visto mais de 8 mil vezes. 8 mil pessoas, né? Gente, vou parando por aqui. Interrompemos o nosso momento de lazer, desmoralizando totalmente a segunda-feira. E quero mandar um abraço para todo mundo. Se até o carnaval, o pessoal que está aí seguindo com a banda, se até o carnaval não fizer outro papo com o Padang, são quantos? Janine, são quantos? São 12 shows do carnaval. Vamos ver os que eu me lembro aqui. Janine está lá dentro. Tem dois de Natal. Atenção, galera da Ridinha. Batemos o Rocker. O recorde de três anos consecutivos. Esse ano, Cavaleiros no sábado, hein? Todo mundo lá. Zona Norte em peso. E não esquece, vai no canal, Alex. Vai no canal. Na sexta-feira, em Matriz. Sábado, sábado. Sábado, a gente está em Boca da Mata, em Alagoas. Também em Marechal. Vamos ver se eu me lembro, domingo. Domingo é Barra dos Coqueiros. Tem outra cidade em Sergipe, que eu não me lembro o nome. Segunda. Pernambuco. Trocou. Boique. É em Boique. É em Boique. Troquei tudo. O Janine já está dizendo que eu troquei tudo. Enfim, todo mundo vai curtir o carnaval com Cavaleiros. Assista o DVD. Ah! O... O disco. Sexta-feira entrou nas plataformas. Todas as plataformas digitais. Spotify, Deezer, Google. Tchau, gente. Bom carnaval para vocês. Boa semana. Amém.